História do confronto das duas equipes. 10 vitórias do Vitória, 9 da Portuguesa e 7 empates. Olha o Gilberto, chegou na grande área, a chance é boa! Gol do Vitória! É dele, de Gilberto! 14 minutos do primeiro tempo. Recebeu livre, dominou com categoria e esperou a definição do Everton. Olha aí a classe do Gilberto, a finalização no contrapé do goleiro da Portuguesa. Vitória 1, Portuguesa 0. Gilberto! Sai na frente o time baiano. E sai com justiça, Linhares, porque o Vitória da Bahia não veio ao Carindé apenas para se defender. Atrai um pouquinho. Hesitou, mas abriu a jogada. Recebe Marcelo Cordeiro, Marco Antônio, Marcelo Cordeiro, Edno, vai fazer o pivô. Fez a proteção, girou, lançou, Marcelo Cordeiro. Olha o toque, Henrique! Gol da Portuguesa! É dele, de Henrique! 24, primeiro tempo, empata o jogo. 1 Portuguesa, 1 Vitória! Foi uma troca envolvente de passes da Portuguesa. Edno, Marcelo Cordeiro, Henrique veio de trás da linha da bola. Posição legal, já teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Uma bela jogada construída pelo ataque da Portuguesa. 1 a 1 no placar. Primeira boa jogada realmente feita pela Portuguesa. Uma troca de passes, consciente. O Edno conseguiu dominar, fazer aquele pivô. Serviu o Marcelo Cordeiro, cruzamento perfeito. O Henrique estava sumido na partida. Ele que é um jogador tão importante, praticamente, para a Portuguesa. O Jean e o Zé Luiz conversam, o Douglas orienta, vem esse canteio pelo lado esquerdo no ataque da Portuguesa. Marcelo Cordeiro, levantou para a área, Rogério! Gol da Portuguesa! É dele, de Leandro Silva! O cruzamento fechado, o zagueiro apareceu livre, deu um toque de primeira. 37, 2 para a Portuguesa, 1 para o Vitória. Leandro Silva vira o placar. E coloca a Portuguesa na frente, 2 para a Portuguesa. Ele comemora lá com o Rogério, os dois zagueiros da Portuguesa foram para a área. E aí a dancinha dos jogadores da Portuguesa. E virada, lá na frente a Lusa. Está jogando com mais organização, tem um time base, tem um elenco, está fazendo uma campanha espetacular. Então, tudo isso, o torcedor leva em consideração. Acho até que já deveria ter erguido essa faixa há mais tempo. Olha a Portuguesa. Olha o Júnior Timbó, levou, recuou, Edno, colocou, que golaço! Gol da Portuguesa! Portuguesa! É dele, do artilheiro Edno! Para explodir de vez a alegria do torcedor, da luz aqui no Carindé. Um gol para colocar em definitiva a certeza do acesso. Para carimbar de novo a volta da Portuguesa, Saneado, o Campeonato Brasileiro. E tinha que ser dele, do Edno! O grande nome desta campanha na Portuguesa. Joga a taça do Júnior Timbó pela direita. Arrumou ali no capricho para o Edno. O chute foi colocado, o cerdeiro ainda houve um pequeno desvio do Douglas, mas a bola sacudiu a rede. Três para a Portuguesa, um para o Vitória. É, o jogo estava naquela situação em que qualquer um dos dois poderia fazer o gol, porque estava absolutamente equilibrado. Optou a Portuguesa por ser um pouco mais enfática no ataque, fez o terceiro gol. Olha só, linda defesa do Everton. O Vitória vem em busca do segundo gol. Levantamento para o Ario, toque de cabeça! Gol do Vitória! É dele, de Maurício! Aos 42 minutos, desconta! Dois para o Vitória, três para a Portuguesa, o ex-jogador da Portuguesa. Coloca a bola no fundo do gol. Só a reclamação de um impedimento do Neto Baiano, o Maurício comemora. E o Vitória volta para o jogo nestes instantes finais.